Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz, advogada inquieta em todas as redes sociais. No vídeo de hoje, um assunto que eu tô pra gravar há muito tempo. As suas atitudes agridem o próximo, agridem as outras pessoas, agridem o seu colega de trabalho, o seu coleguinha de escola, então pare. Pare porque isso não leva a nada. Pare de fazer comentário maldoso do seu colega de trabalho pro seu chefe. Pare de falar mal do seu coleguinha de classe pro outro amigo, por ciúmes, por... Qual o seu sentimento ruim, seja lá qual for que você sinta. Pare de fazer fofoca pro professor sobre o seu coleguinha de trabalho. Pare de incomodar terceiras pessoas nas redes sociais com comentários ruins, maldosos, pejorativos, que tentem diminuir a outra pessoa. Você não ganha nada com isso. Você sabia que você não ganha nada a não ser aquela sensação no íntimo lá? Porque momentaneamente você tem uma sensação boa de ter detonado a outra pessoa. Mas lá no seu íntimo, no seu subconsciente, tá lá num cantinho escondido uma sensação ruim de ter feito algo ruim, porque nos mandamentos de Deus não há esse tipo de, como a gente pode dizer, comportamento. Então pare. Agora, se não agride, se não faz mal pra terceiro, se não faz mal pro próximo, se não faz mal pra ninguém, continue com as suas atitudes positivas, boas, faça aquilo que te faz bem, que você queira fazer. Tá com vergonha, mas não agride ninguém. Vá lá, minha filha, seja bem feliz. Siga, prossiga, viva, porque a vida é muito curta pra isso. Mas voltando aos negativos, eu tenho uma pergunta. Já parou pra pensar? Eu te convido nessa noite, a hora que você encontrar sua linda cabecinha, seus cabelinhos, naquele seu travesseiro fofo, macio e cheiroso, a refletir. O que eu fiz durante esse meu dia? Só hoje, esquece os outros dias. Só hoje que não tá dentro dos mandamentos de Deus. De quem eu falei mal? Pra quem eu falei mal? O que eu tentei diminuir no meu próximo? Neste dia, eu desejei algo de ruim pra alguém? Para pra refletir. Só neste dia, você desejou algo ruim pra alguém? Você escreveu algo ruim nas redes sociais de uma pessoa que muitas vezes a gente nem conhece diante desse monte de amigos que a gente acumula nas redes sociais? Mas você foi lá pra tentar diminuir um pouquinho, deixar a pessoa triste um pouquinho? Porque saber que a outra pessoa pode ficar triste, talvez te alegre dentro da sua vida triste? Você fez alguma coisa nesse sentido? Você teve uma atitude ruim? Chutou um animal? Chutou um mendigo? Recusou-se a ouvir? Seu pai e sua mãe? Isso é algo ruim. Eles sempre estão dispostos e abertos a você. Você tem a mesma paciência com os seus entes queridos? Reflita a hora que colocar a sua cabecinha lá no travesseiro. Já repararam que dentro da oração do Pai Nosso tem um trecho que fala Não nos deixeis cair em tentação? Falar mal do próximo, agredir ao próximo, agredir aos nossos entes queridos tão amados que estão próximos da gente ao sermos ríspidos, grosseiros, ignorantes. Quando escrevemos pra eles coisas ruins em WhatsApp. Isso aí afronta o Pai Nosso, a nossa oração santa. Não nos deixeis cair em tentação. Na hora que passar por esse trecho do Pai Nosso, peça meu Deus. Não me permita ter pensamentos ruins. Não me permita ter atitudes ruins, comentários ruins. Elogie as pessoas ao contrário disso. Se você deitou sua linda cabecinha no travesseiro e conseguiu ter bons pensamentos, lembrar que teve atitudes boas durante o dia, fica tranquilo. O seu sono será reparador. Ele compensará todo o cansaço do dia. Agora, se você dormiu, deitou, tentou dormir e ficou com essa reflexão do que eu fiz durante o dia, porque encontrou lá no íntimo algo que você não tenha feito dentro dos ditames de Deus, reflita, amanhã é um novo dia. Porque sempre depois de uma noite tormentosa, haverá um dia novinho em folha para você reescrever o seu dia, reescrever o seu modo, o seu meio de pensar, de agir com as pessoas. Não diminua o seu próximo, pense nisso. Não deseje ir mal ao seu próximo, pense nisso. A vida, ó, passa num foguete. E eu gosto de pensar que a vida é rotativa. Hoje nós estamos aqui, quando morrermos, voltaremos. E voltaremos como? De acordo com o que vivemos nessa vida. Eu acredito muito nisso. Porque não teria finalidade a existência desse mundo aqui, tão maravilhoso, tão lindo, com a natureza tão linda. Eu tô olhando quando eu falo pra vocês pra fora, porque tem um céu maravilhoso, cheio de nuvens aqui na minha janela. Então eu acredito muito que não tem porquê esse mundão de Deus continuar aqui e a gente ir embora, virar o pozinho dentro do pó. Porque nós somos todos pozinhos dentro do pó maior que é a vida, não é? Do pó viemos, do pó voltaremos. Essa é a reflexão do dia de hoje. Eu tinha necessidade de falar sobre isso, porque muitas pessoas vêm falar comigo sobre a minha alegria, sobre a positividade que eu tento passar nos meus vídeos, mas é porque eu tento não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Não me deixe cair em tentação. Nós somos humanos e estamos sempre tentados a fazer algo de ruim por nossa natureza humana. Mas ela também nos ensina, nos dá inteligência pra ativar-se sempre positivamente, ok? Se gostou desse vídeo, dê seu joinha. Positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem pra mim, nem pra vocês. Se gostar do meu canal, inscreva-se nesse retângulo vermelho que tem aqui embaixo do vídeo, escrito INSCREVER-SE. Coloca o seu Gmail e clica no sininho. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado pra vir até aqui, ok? Vou ficando por aqui. Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau! 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 Tchau!